Olá pessoal, bom gente, tô gravando esse vídeo aqui pra me mostrar pra vocês um pouco dos meus trabalhos que eu faço pra vocês. Começar aqui, aqui estão esses vasos, esse é feito de jornal com massa corrida, essas florzinhas também é massa, tudo aqui é massa. E eu de trás a mesma coisa, tem aqui embaixo também minha primeira cascata que eu fiz de pet e CD. Esses dois vasos, eu tô espelhando aí numa amiga minha aqui do canal, os vasos dela são lindos, é, a amiga dela, o canal dela é tudo improvisado. Lindo, né? Vocês tem que ver os trabalhos dela, como é que é lindo. E esse aí eu tô espelhando nela. E aqui estão minhas miniaturas, minhas panelinhas de impressão, chaleirinha, feita de latinha, minha caneca ali feita de pet, aquele outro vaso feito de jornal e filtro de café. Aqueles vasos ali são feitos de esse comfort, né? Que vem de dentro deles. Lá as garrafas, garrafa de vidro, feita com papel alumínio, cimento, tecido, minhas mãozinhas, minhas porta-agulha feitas de pet, minhas lindezas ali, minhas lindezas ali em cima, aqui as minhas gáceas, né? Na folha ali, que te pôr na parede, folha de mamona. Esse vasinho aí, feito de papelão, esse é feito de papel machê, com tecido em volta. A chaleira é feita com aquele galão de água, que vem de 5 litros. Aquele vasinho pequenininho, feito de papel machê. Ali, esse grande feito de caixa de leite. Vou montar aqui mais cinza aqui. Esse aqui é feito de papelão também, gente, com decopagem e massa corrida. Esse aqui atrás é feito com papel machê também e massa corrida e decopagem. Lá na frente tem um vasinho também. É muita coisa, mas não dá pra mostrar tudo. Esse arranjo aqui, isso aqui é hangar. Eu deixei secar e fiz um enfeite polissivinho. Eu fiz aí de PVC e borra de café. E filtro de café também. Que eu colei. Aqui embaixo estão a galinha que eu fiz também de jornal. Fiz toda de jornal e pintei de branco. Minhas folhas. Tipo canô. Feito com massa. Essas também. A mesma coisa. Olha aí. Isso tudo aí no chão. Olha aí. Aquele latão lá de papelão. Também eu fiz uma decopagem dele, ó. Com revista. Ali é com corda sisal. Ali é uma garrafa com cipó. Eu peguei o cipó verde. Enrolei ele. E pus assim na garrafa. Deixei secar. Depois pintei. Na cor prata. Com a folha. Já também prata. Minha galinha de colocar ovo. Minha galinha chefe. Lá atrás tem outra folha. O meu vaso com a vacia aí de corda sisal. Esse. É isso aí, gente. Esse aqui é um pouco do meu trabalho. Ainda tem mais. Não deu pra mim colocar tudo aqui. Aí pra vocês verem. Se eu pudesse colocar a minha parede aqui. Pra mim lá dentro filmar ela também. Nossa. Só pra vocês verem um pouco do meu trabalho. Tem roupa também que eu faço. De reciclagem. Que também não coloquei aqui. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Ali tem um bocado ele secando. Eu não fiz ainda. Tá pra fazer. Terminar. Tudo aí, ó. As vaso que a nua. É isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Quem gostou, se inscreva em meu canal. Deixe um comentário. E compartilhe aí, gente. E assista o vídeo, gente. Até o final. Pra dar uma visualização mais. É isso aí. Vamos que vamos, né? Bye, bye. Até o próximo vídeo. E aí, gente. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.